Música Agora sim, estamos com Alberto Serrentino, autor deste livro que acabou de ser lançado, foi dia 26 de outubro, que é Varejo e Brasil. Então, reflexões estratégicas, aliás, é o que precisamos hoje, é de estratégia. É isso, Alberto, bom dia, boa tarde já, que já é tarde, obrigada pela sua presença, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Estou aqui com o Cristiano Eloy, como eu já anunciei, e nós vamos falar um pouco sobre o livro do Alberto e também o que ele tem para nos falar, como ele é um especialista em varejo em geral, sobre esse fim de ano, como é que vai ser, estamos há 60 dias aí de vir ao ano, e também 2016. Cristiano, pode começar. Alberto, prazer ter você aqui no Direto da Redação. Você é um dos maiores especialistas de varejo do país, você tem mais de 30 anos de vivência em diversas empresas, cuidando de diversos segmentos, sempre focado na estratégia do varejo. De que maneira você vê esse atual momento brasileiro e de que maneira esses ciclos evolutivos, você até fala, tem um aspecto interessante, que você fala dos quatro ciclos evolutivos e de como o varejo brasileiro evoluiu nos últimos anos. Queria que você abordasse um pouquinho desse ciclo evolutivo e de que maneira você visualiza atualmente o varejo brasileiro. A minha linha de análise é de não olhar nunca o Brasil por uma fotografia momentânea, porque se perde a visão de processo e de momento numa perspectiva um pouquinho mais de médio e longo prazo. Então, o Brasil é um país extremamente complexo e é um país essencialmente instável. Nós vivemos aí uma década de crescimento constante que anestesiou um pouco aquilo que sempre foi a característica marcante da nossa economia, do nosso país, que foi instabilidade, incerteza. E dificuldades. Mas dentro dos altos e baixos, das oscilações de curto prazo, é possível visualizar movimentos e trajetórias evolutivas de médio e longo prazo. Então, a minha leitura do varejo brasileiro é sempre tentar entender em que momentos nós estamos e não o imediato, mas em que ciclo nós estamos. E nós tivemos aí, eu delimito uma linha de corte muito nítida entre tudo o que aconteceu até a abertura econômica e plano real e daí pra frente praticamente foi refundado o nosso varejo, porque mudaram as regras do jogo, né? Mudaram as competências que as empresas precisam... Mudou até a moeda, né? E principalmente, mudou aquilo que fazia o resultado do negócio e paralelamente a isso, se abriu um novo ciclo, que aí é onde eu tento sair só das análises de crescimento, né? Daquilo ano bom, ano ruim, ano que cresce mais, cresce menos ou decresce, pra entender transformação estrutural. No ciclo pós-real, que pra mim vai aí de 94 até 2002, nós não tivemos só estabilidade monetária, nós tivemos uma primeira grande transformação estrutural profunda no nosso varejo, porque nós tivemos uma abertura, foi o primeiro ciclo de internacionalização efetiva do nosso mercado, foi o primeiro ciclo de formalização do nosso mercado, foi o primeiro ciclo de expansão territorial das redes, para fronteiras ainda regionais, mas pelo menos começando a romper fronteiras, né? Porque o nosso varejo era muito localizado, no máximo regionalizado, né? Foi o primeiro movimento de melhoria nos padrões de controle, de transparência, de governança, porque aconteceram os primeiros movimentos de abertura de capital, de entrada de fundos de investimento. Então, no fundo, pra mim a leitura do ciclo permite ver movimentos de transformação de competitividade e principalmente de amadurecimento no nosso mercado. Daí nós entramos naquilo que eu chamo a década do boom, 2003, 2012, no qual deu tudo certo pro varejo, e não foi importante só pelo crescimento. Óbvio, né? O varejo mudou de escala, né? Foi uma grande oportunidade de crescimento das empresas, de expansão territorial e de ganho de escala e crescimento. Nosso varejo ganhou musculatura, mas também amadureceu brutalmente nesse período. Foi essa década, não só foi a década na qual o varejo mais cresceu, mas foi a década na qual o varejo mais amadureceu, porque foi o maior número de aberturas de capital, o maior número de fusões e aquisições, o maior número de entrada de operadores internacional, expansão constante e acelerada de franchises e shopping centers. Novos modelos de negócio. Novos modelos de negócio, foi a explosão da internet, do comércio eletrônico. Então, tudo isso também levou o nosso varejo para um outro patamar de maturidade e competitividade. E o que nós estamos vivendo hoje, para voltar agora na pergunta, é que nós estamos vivendo um ano ruim dentro de um novo ciclo. Então, se nós saímos um pouco do 2015, da análise conjuntural de 2015, que tem uma série de fatores que levam a nós passarmos o que estamos passando agora, nós precisamos entender o seguinte, a partir de 2013 nós começamos um novo ciclo. Então, o 2015 vai passar, mas o novo ciclo não. Então, as empresas precisam, nós vamos passar uma nova fase de amadurecimento, de competitividade do nosso varejo, com desafios diferentes do que nós vivemos até 2012. Só para contextualizar, uma pré-abertura real até 1993, então era uma coisa menos profissional, mais informal e algumas bandeiras isoladas, algumas cadeias internacionais no Brasil. Você tem exemplos de Cias, que estava aqui no Brasil. Trouxe aí o Carrefour C&A. Isso, teve até a Benetton, que foi o seu pai que trouxe para o Brasil. Entrou nessa época, antes do Plano Real. A verdade é que você tinha um mercado fechado, completamente distorcido pela inflação, e no qual aquilo que sempre fez as empresas de varejo terem sucesso e resultados, não era aquilo que fazia as empresas terem sucesso e resultados no Brasil. Porque o que determinava as empresas lucrativas de sucesso e de crescimento no Brasil, era menos a competência em gestão de varejo, mais a competência em gestão financeira e de tesouraria. Então, a inflação camuflava preço, inibia concorrência, tirava completamente a possibilidade de escolha por parte dos consumidores, tirava a possibilidade de comparação, não dava tempo de comparar, tirava a memória de preço e inibia a entrada de empresas internacionais, porque você não podia nem importar mercadoria e nem operar de acordo com regras que regem, sempre regeram o negócio em qualquer lugar do mundo. Então, ninguém conseguia entender como funcionar no ambiente econômico brasileiro. Então, você tinha um mercado muito, muito menos competitivo, uma informalidade muito maior do que a que nós temos hoje, que passamos a ter a partir de então. E quando eu digo que em 94 foi realmente se refundou o varejo, é porque daí pra frente as mudanças foram estruturais, profundas. Estruturais no sentido de você ter que se profissionalizar o seu negócio, você ter que olhar com um olho mais a gestão, operacionalização no dia a dia e fazer um melhor planejamento. É, começar a ter que ganhar o jogo pela gestão do negócio de varejo. Que é saber selecionar produto, comprar, planejar, alocar, precificar, comunicar, operar loja. Óbvio que se fazia tudo isso até 94, mas é que tudo isso não era o suficiente se você não tivesse uma rápida e eficiente gestão financeira. Mais amador? Não necessariamente mais amador. Mais intuitivo? Tinha, obviamente, um varejo menos profissionalizado, a intensidade de tecnologia era muito pequena nas empresas de varejo, então se gerenciava muito na mão, sem ferramenta. Sim, sem registro. As empresas eram muito menores, a escala das empresas e a dispersão geográfica das empresas eram muito menores, os negócios eram muito mais simples, a competição era muito mais limitada. E essa capacidade de você transferir para os preços todas as ineficiências dos negócios inibia as empresas de ter uma gestão mais voltada para eficiência e competitividade. Porque no fundo o consumidor não tinha memória de preço e os preços não subiam pelo aumento de custos, subiam pela expectativa de inflação. Então você ia só reajustando o tabel, jogando tudo nos preços, o consumidor não conseguia ter tempo de comparar aquilo que era o preço correto de determinado produto e ele ia comprando na pressa para não ver a moeda depreciada, não tinha bancarização de boa parte da população. Então, óbvio que isso inibia eficiência, competitividade e amadurecimento da gestão do varejo. Podemos falar então que o varejo brasileiro, ele é novo, ele está fazendo 21 anos esse ano, ele está atingindo a maturidade esse ano? É, nós temos... a maturidade não é estanque, né? Ela é um processo. E o que eu coloco no livro e tento mostrar é que independentemente das oscilações, de ciclos econômicos e de altos e baixos do nosso mercado, nós sempre caminhamos na direção de amadurecimento. Estamos amadurecendo sempre. Diferentemente, por exemplo, de outros mercados, grandes mercados emergentes, como China, Índia, o varejo brasileiro, ele amadureceu muito antes. Por quê? Porque nós tínhamos uma economia fechada, mas era fechada a mercadorias, não fechada a empresas. O Brasil já convive com marcas internacionais e com empresas de varejo internacionais há décadas. Isso, obviamente, que foi nivelando as práticas também das operações locais. Então, nós temos um varejo que sempre foi muito competitivo. Sempre foi muito rápido, sempre foi muito dinâmico, sempre foi muito criativo na capacidade de se adaptar a mudanças bruscas de ambiente externo. Desenvolveu uma competência gerencial de lidar com a incerteza e com a instabilidade. Previsibilidade, que nós perdemos um pouco nessa década de boom, mas nós vamos recuperar isso. Uma década de tranquilidade. É, de previsibilidade, principalmente, porque você só conseguia enxergar o mercado indo para cima. Não conseguia enxergar o mercado indo para baixo. De repente, as empresas se assustam porque você tem uma derrocada como essa, que há não muito tempo atrás era muito comum e frequente. Nós temos essa capacidade de saber lidar com oscilações e incerteza. Então, dá para passar por isso. E, apesar dessa oscilação incerteza, é um mercado que gira um trilhão de reais. É um mercado interessante para as empresas que estão lá fora adentrarem no país e ainda tem muita oportunidade. Você coloca aqui, até numa parte do seu livro, você fala da questão da concentração em diversos segmentos do varejo. Valeu alimentar, eletroeletrônicos e imóveis, moda, farmácia, drogaria, material de construção e comércio eletrônico. A gente vê que não chega a mais de 35% de concentração entre as cinco maiores redes que atuam nesse mercado. Ou seja, ainda tem espaço para muita gente crescer, muita gente atuar e muita gente entrar nesse mercado. Tem espaço para o crescimento de quem já está instalado e tem espaço para novos entrantes. O que é preciso entender são as características de cada mercado e de cada segmento dentro dos mercados. Então, por exemplo, o nosso varejo alimentar, que ele é extremamente maduro, competitivo, difícil. Hoje, no varejo alimentar brasileiro, nós temos os dois maiores operadores do mundo que estão no Brasil. Quatro dos cinco maiores são empresas internacionais e empresas relevantes. São empresas pequenas, empresas relevantes. Então, esse é um varejo que, em termos gerais, ele é muito pouco concentrado, em comparação até mesmo com mercados menores e menos maduros do que o nosso. Basta pensar que o que nós temos hoje nos cinco maiores no Brasil é praticamente a participação do Walmart no México. Nos Estados Unidos é mais de 50%. Nos Estados Unidos é muito maior. Para não falar de Reino Unido e França, onde isso já beira os 80%. Chile, a concentração é muito maior do que no Brasil. Então, isso é um pouco característica da dispersão geográfica do nosso mercado, da regionalização do nosso mercado, da complexidade do mercado brasileiro. É muito difícil você ter cobertura geográfica no Brasil. Então, isso preserva muito espaço para as empresas regionais e até locais. Porque varejo, e principalmente varejo alimentar, é um negócio onde você até globaliza marcas, mas você ganha o jogo loja a loja. Varejo não se ganha globalmente, se ganha localmente. Então, de nada adianta você ter... Vamos pegar o exemplo, o Walmart está no Brasil já há duas décadas. E não veio com pouca ambição. Veio com investimento, veio com esforço, veio com seguidas, mudanças de trajetória na forma de crescer. Começou organicamente, depois partiu para aquisições. Enfim, mas é a maior empresa do mundo, mas isso vale muito pouco para ganhar o jogo no Brasil. O Walmart no Brasil representa aquilo que ele consegue realizar no Brasil. Então, a escala dele relevante é a escala que ele tem no mercado brasileiro. A competitividade dele é a competitividade que ele consegue construir no mercado brasileiro. Então, no caso do varejo alimentar, é muito difícil hoje você conseguir entrar no Brasil organicamente para disputar o mercado de massa. Muito difícil. Por quê? Porque o ganho de escala hoje se torna muito difícil de ser alcançado loja a loja, porque as grandes capitais, diferentemente do Brasil como um todo, já tem um grau de concentração e de saturação muito maior nas lojas instaladas. Isso não significa que não haja espaço para a entrada de operações segmentadas ou de nicho, ou que não haja espaço para você ter novos entrantes via aquisições, como aconteceu com o próprio Consenco Sud. Então, o último entrante internacional não fez orgânico. Fez um caminho não orgânico. O de Cris de Gé Barbosa. O de Cris de Gé Barbosa, depois fez outras aquisições. Então, em outros segmentos, por exemplo, já há um espaço muito maior até para uma entrada loja a loja. Caso, por exemplo, de material de construção, que é o menos concentrado de todos os segmentos de varejo. Então, nesse caso, por exemplo, o Grupo Falabella fez uma aquisição de ciclo, porém o modelo Sodimac está entrando organicamente. Eles abriram a primeira e tem um plano de expansão progressiva, porque há muito espaço ainda para ser ocupado. Então, essa análise, como qualquer análise do mercado brasileiro, tem que ser muito cuidadoso e não se deixar levar sempre pelos grandes números, mas descer isso em segmento e mercado. Senhor, quando você fala que tem espaço, você está falando, no caso, varejo alimentar, é para o varejista de vizinhança, é isso? Porque as grandes redes estão apostando bastante, né? Carrefour, o Pão de Açúcar, com as lojas. O que você acha? Porque todos eles acham que essa operação pode ser uma saída muito boa no momento, porque são lojas bem montadas, são lojas que atendem aquele perfil do público, a pessoa não precisa se deslocar, fazer grandes. Ou o autosserviço também, que está indo muito bem, que a gente já sabe. Alberto, só me dar licença para descomplementar a pergunta da Cláudia, já nesse aspecto que você tocou, que você falou que varejo ganha loja a loja. E a Cláudia deu o exemplo da loja de vizinhança. O pequeno e o médio varejo, ele tem essa coisa de proximidade, de atendimento, e de ele ganhar, ele ser mais rápido do que a grande rede, na questão de sortimento, mix, de atender o que aquela região procura, aquela região busca. E a Cláudia citou a questão do grupo Pão de Açúcar, do Carrefour, o Walmart, nem tanto que o Walmart não está com muito sucesso nessa questão de loja de vizinhança. Mas o GPA e o Carrefour, eles estão com bandeiras de proximidade, bandeiras de vizinhança, que seguem o modelo do pequeno varejo e são modelos que eles já fazem com sucesso lá na Europa. O caminho é esse? É o pequeno varejo? Que é a menina dos olhos atualmente? Então, há vários espaços e oportunidades no varejo alimentar. A diferença entre elas é o tamanho da oportunidade. Mas há espaços para quase todos os formatos e há grandes oportunidades em segmentos específicos, em formato específico. Então, hoje, vamos lá, o formato que hoje mais cresce no Brasil é o atacarejo. Ele está ganhando uma relevância, uma participação e uma penetração e que é fruto de uma inovação brasileira. Isso mostra, inclusive, a capacidade que o Brasil tem de interpretar os hábitos e as oportunidades que os nossos consumidores oferecem para criar espaço e alternativas. Então, hoje, o atacarejo é o formato que está ganhando mais participação e, obviamente, que o cenário econômico adverso nesse momento só favorece. Formato de desconto, o consumidor está muito mais sensível a preço. Então, no curto prazo, ele vai continuar com um fôlego muito positivo. E, Alberto, só para cortar um pouquinho, antigamente, até um tempo atrás, a gente, por exemplo, quem mora sozinho, duas pessoas, não conseguia fazer compra no atacarejo porque é quantidade enorme. Ontem eu tive uma informação que já estão diminuindo os pacotes. Vocês já diminuíram. Era oito, agora está quatro. Então, é razoável para você guardar em um apartamento pequeno. Mas uma das grandes, as duas principais... E a promoção, né? As duas principais diferenças entre o que inspirou o formato de loja do atacarejo, que é o cash and carry europeu, e o modelo brasileiro... Que começou com o macro no Brasil. É, mas o macro é um cash and carry típico. Sim, um cash and carry puro. Sim. Quando ele chegou no Brasil. Depois tivemos o atacadão, que o atacadão fez sucesso e foi comprado pelo Carrefour. Isso, o atacadão, o açaí, o rodão. Aí você tem todas as alternativas, tenda, os brasileiros. Mas as duas principais mudanças foi que, desde o começo, sempre foi um formato aberto ao varejo, ao consumidor final e sem criar barreiras. Porque o cash and carry, ele sempre teve a preocupação de proteger o seu negócio principal e de inibir o consumo. Então, óbvio que, em qualquer lugar do mundo, a pessoa jurídica que compra em cash and carry também compra para física. Mas é até aí que ia o cash and carry. O atacarejo, ele sempre foi muito aberto e, pelo contrário, ele estimulou o consumo e a compra também, sem criar muitas barreiras e... Pessoa física, né? E a segunda foi a história dos dois preços. E de você poder fazer venda em lote de atacado a preço de atacado e venda fracionada, de qualquer maneira, a preços mais baixos do que dos formatos tradicionais de varejo alimentar, porque a estrutura de custos é menor, são lojas muito mais econômicas, de baixo custo operacional, de localização muito mais barata e com mix muito mais reduzido. O mix de um atacarejo é 10% do de um hiper. Então, você consegue racionalizar muito o custo de despesa operacional e, com isso, ter preço mais baixo, mesmo vendendo fracionado. Então, de fato, ele virou um formato destino e abastecedor, não só para grandes famílias e compras em grandes volumes, mas também para compras regulares. No outro extremo, existe uma tendência que é global e no Brasil está começando a ser apropriada agora pelas grandes redes, que é o pequeno formato de vizinhança e proximidade. Essa tendência da proximidade é muito forte e irreversível, porque, inevitavelmente, as cidades vão adensando, vão espalhando, o trânsito vai se tornando cada vez mais crítico em qualquer lugar do mundo, as mulheres ingressaram no mercado de trabalho, elas têm cada vez menos tempo e pessoas disponíveis para comprar, preparar, e até mesmo para consumir alimento dentro de casa. Então, naturalmente, as pessoas vão privilegiando proximidade, praticidade e conveniência. Qual é a grande sacada do pequeno formato de vizinhança que hoje deu muito certo, por exemplo, na Europa? Se pegar a França e o Reino Unido, são dois mercados onde esse modelo é dominado pelas grandes redes. O Casino, ele é líder em número de pontos de venda na França nesse formato. O Tesco é muito forte no Reino Unido, mas não só o Tesco, a Sainsbury tem o seu. O Dia, o Dia na Espanha? O Dia. Tem o Spar, né? A Spar é um modelo de central, de aliança de negócios, que funciona com uma estrutura continental, nacional, regional e micro-região. São todos modelos onde você tem centrais abastecedoras com grupos de lojas e bandeira compartilhada, mas operadoras independentes. O Casino, em Paris, se não me engano, chega a ter num quarteirão, cinco bandeiras diferentes, concorrentes. Sim, sim. E muitas delas são franquias. São franquias. Operadas por terceiros. Então, não todas são lojas corporativas, porque, às vezes, você tem nível de eficiência lá. Alguns formatos desses do Casino na França, por exemplo, são lojas operadas por três, quatro pessoas, cinco pessoas. Então, assim, é realmente uma produtividade muito grande. Então, se condenou alguns anos atrás, quando começou o processo de internacionalização e concentração no varejo alimentar, na década de 90, muitos diziam que o pequeno varejo morreria no Brasil. E, pelo contrário, não só morreu, como se fortaleceu e se mantém muito competitivo. E aí, volta, Cristiano, no que você estava comentando, por que o pequeno varejo se manteve irrelevante? Porque ele se manteve próximo do cliente. O pequeno varejo que morre não é porque ele é pequeno, é porque ele perde a conexão com o cliente. Aquele que consegue ter a inteligência de saber qual é o mix certo para o seu cliente. Os dois grandes desafios de fazer vingar esse modelo e ele ser lucrativo... O pequeno varejo de proximidade alimentar são a inteligência no mix e o modelo de abastecimento. Esses são os dois grandes desafios. Eles sofrem muito com ruptura, né? Eles sofrem muito... tem dois grandes desafios. O primeiro é que a diferença entre uma loja de conveniência e uma pequena loja de proximidade é amplitude de mix. Então, não adianta você ter uma loja de proximidade se ela não resolve. Se ela é pobre. Pobre no sentido que ela não atende as necessidades básicas de uma compra semanal de uma família. Daquela região ali. Então, você tem que ter um mix. Você não vai ter toda a variedade de um IP Mercado. Mas você tem que ter um mix de categorias e de oferta dentro das categorias que consiga resolver o problema de uma família. Aí você se torna uma loja de destino. Aí você passa a fazer parte daquilo que ninguém compra num formato só. As pessoas compram... É mais agora, né? Mas você passa a cumprir um papel importante nos hábitos de compra das famílias. E a segunda é o modelo logístico e de abastecimento. Por quê? Porque você não tem área de estoque, você não consegue comprar pallets e muitas vezes nem caixas fechadas de mercadoria. Então, você tem que ter um modelo logístico de abastecimento que nas grandes redes não é, nunca foi a base do modelo de negócios e do modelo operacional deles. Você tem que construir estruturas apartadas para fazer isso. De entregar fracionado, entregar com alta frequência e muitas vezes mais de uma vez por dia. Eu costumo dizer que, para mim, o benchmark nacional nesse modelo de capacidade de ter um mix muito rico num espaço muito reduzido e de conseguir manter um nível de serviço muito elevado, porque a logística evita a ruptura, né? Você trabalha com pouca profundidade, muitas vezes poucos faces de produto, é o Zona Sul do Rio de Janeiro. Eles sempre foram isso. Lojas de 400, 500 metros quadrados com uma variedade que, às vezes, um supermercado que tem três vezes mais superfície não tem. Um sortimento absurdo, né? Rico, absurdo. Mas qual é a chave? E tem os básicos e... Mas qual é a chave para uma boa loja de vizinhança? É foco. É segmentação. Você não vai conseguir, num pequeno espaço, ser uma loja que atende todo mundo. Então, você tem que ter clareza de quem é o cliente que você foca e como é que você vai ter uma oferta inteligente para aquele perfil de cliente. Então, o Zona Sul já fez a escolha há muito tempo, né? Ele é segmentado. Por isso que consegue. E ele tem uma identidade absurda com o povo que... Sim. Com a população daquela região. A pessoa só para pé. Então, hoje, as grandes redes estão enxergando essa oportunidade. Primeiro, porque está ficando muito caro e difícil continuar abrindo lojas grandes. Os espaços... O móvel está muito caro. E vão ficando muito disputados, né? Agora, menos, mas continua sendo uma variável importante do investimento. E porque existe essa oportunidade, esse espaço do consumo de vizinhança, de proximidade, conveniente, ancorado em lojas que têm um mix inteligente. Mas você tem também oportunidades de nicho. Então, por exemplo, o mundo gourmet é uma grande tendência de consumo no varejo alimentar. Ao mesmo tempo que as pessoas podem fazer compras abastecedoras em formatos como atacarejo, porque elas racionalizam e digam, por que eu vou pagar mais caro se o produto é o mesmo? Eu consigo comprar aqui mais barato e é produto de uso contínuo. Ao mesmo tempo, às vezes elas querem a compra semanal, ou às vezes mais de uma vez por semana, próxima, rápida, daquilo que ele realmente está precisando em uma loja que tem, inclusive, um perecível de qualidade. E também fazem compras especiais e com maior envolvimento emocional, onde aí sim é a especialidade. E aí também tem um espaço muito grande para formatos gourmet, formatos de muito serviço, formatos de muita diferenciação. Casa Santa Luzia, Santa Maria e Italy. Vários, né? A entrada do Italy, o sucesso que foi. E no mundo inteiro é assim, né? No mundo inteiro você tem formatos de desconto crescendo, formatos de proximidade crescendo e formatos de especialidade crescendo. Agora, Alberto, você tocou em dois aspectos do pequeno varejo, da loja conveniência e de proximidade que você vê, que é o abastecimento e a questão logística. De que maneira, vindo um pouquinho mais para a retaguarda, de que maneira você visualiza isso? Que tanto o pequeno varejo independente ou o médio varejo independente, de que maneira que ele tem que fazer isso? É através do atacado? É se unindo a uma central de negócio? É virando uma rede associativista com um atacadista por perto? Ou sendo um sistema de franquia, que a gente tem o dia por cento? Como é que você visualiza isso no mercado brasileiro? É, você citou várias alternativas viáveis, né? Primeiro é ver de que também nós estamos falando, né? Porque às vezes um pequeno varejista já tem uma quantidade de lojas que dá massa crítica para comprar direto, boa parte do mix com a indústria, né? E principalmente naquilo que é o que faz o grosso do volume dele. Não conseguindo essa escala, essa massa crítica, ele tem hoje alternativa, um dos fatores que preservou a competitividade do pequeno varejo no Brasil é que o sistema de distribuição que abastece o pequeno varejo tornou ele muito competitivo a tal ponto do consumidor começar a comparar e dizer bom, mas não é tão mais barato assim que comprar num formato de larga escala. Até vinha o atacarejo cumprir esse papel. Ele tem de fato um diferencial de custo operacional que permite tornar os preços sensivelmente mais baixos a ponto das pessoas se deslocarem para comprar. Mas a disputa entre o pequeno varejo e a loja de média superfície ou até mesmo o hipermercado começou a colocar na balança que tempo, proximidade, conveniência e até qualidade muitas vezes justificam um pequeno adicional de preço que é o que o varejo consegue hoje trabalhar sendo abastecido por distribuidores especializados, por atacadistas ou se integrando a algum tipo de central e rede associativista. que pode ser, eu falo inclusive no livro, porque eu mostro, e isso foi uma coisa que nós trouxemos aí no primeiro ranking da SBVC da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, que o quinto maior varejista do Brasil, a quinta maior rede de varejo alimentar no Brasil é o Smart. Que pertence ao Martins. É o Smart. O maior atacadista do Smart. Então assim, porque não é a quinta maior empresa de varejo alimentar do Brasil, mas é a quinta maior rede em faturamento. Quando você junta a venda de todos os associados à rede Smart. E é um modelo muito flexível, porque a participação que o Martins tem no abastecimento dessas lojas é uma pequena parte. Porque ele não entra no perecível, ele não entra em categorias que são representativas. Não trabalha. Então, significa que, onde é que estão as sinergias das redes de negócios? Não tão só na compra. Normalmente o varejo sempre enxerga a rede de negócio como, quanto eu vou ganhar na margem de compra? Quanto eu vou baratear meu custo médio de compra de produtos e minha negociação com a indústria? Não é esse o principal ganho das redes e não é esse o principal motivador que fez essas redes serem muito relevantes, principalmente na Europa. É o ganho na venda, não é na compra. É você ter marca, é você ter marketing, é você ter calendário promocional, é você poder fazer ações cooperadas com a indústria pela massa crítica que a rede pode ter. É você poder ter sinergias entre os negócios, é você ter acesso à tecnologia, é ter acesso a meio de pagamento, ter acesso a crédito. Então, existem outros benefícios que tornam um pequeno varejista mais competitivo quando se integra a uma rede, um grupo de negócios, uma rede de negócios, que não é só a compra. E hoje é importante frisar que a vocação de uma pequena loja de vizinhança está muito no perecível, muito no perecível, porque é o que você precisa comprar com maior frequência. Não dá para fazer abastecimento de perecíveis para o mês inteiro. Então, inuperecível, você hoje tem um nível de serviço, tanto de algumas grandes indústrias que têm distribuição capilar, como distribuidores especializados, onde muitas vezes aí a qualidade do pequeno é maior do que a da grande rede. O produto chega mais rápido, principalmente naquilo que é o FLV. Nós podemos falar que isso seria uma excelente saída para o varejista de vizinhança que está com problemas, às vezes não sabe para que caminho ir. Sem dúvida, até porque são as categorias onde a grande rede não tem maior competitividade e qualidade. É verdade, isso é verdade. Ela tem maior complexidade, que é um dos pontos que eu bato muito no meu livro. Inclusive, eu falo sobre o varejo alimentar especificamente, e no mundo inteiro é assim, mas se pegar no Brasil, as 20 maiores redes de venda por metro quadrado no Brasil em varejo alimentar não são as grandes. São empresas familiares e regionais. São as empresas que acharam os nichos específicos. Você tocou até no caso do Zona Sul, que ele tem uma das maiores rentabilidades por metro quadrado, um maior faturamento. E ele tem pizzaria lá dentro, você pode ir com a família, comer uma pizza, tomar um vinho. Aliás, você escolhe o vinho na gôndola, pelo preço da gôndola, você toma na loja, sem cobrar a rua. E Cláudia, voltando ao seu ponto, a maior venda por metro quadrado no varejo alimentar no Brasil é a rede hortifruti. Então você vê como tem oportunidade para se focar em perecíveis como vocação da loja de vizinhança. Você sabe que a gente fez uma matéria de capa até para a varejo de vizinhança, a revista nossa digital, e direcionada ao varejo de vizinhança, lógico. E realmente o FLV, eles reclamam da dificuldade de trabalhar. Agora, quem trabalha está muito contente. E quem consegue acertar o modelo, que isso tem muito de competência operacional também. O manuseio, a manipulação, o tratamento disso na loja. Então, e nisso, a pequena loja ou a pequena rede, onde você tem uma gestão muito presente, normalmente tem uma excelência, que é superior à das grandes redes, que tem inevitáveis ineficiências pela distância que está o abastecimento da loja, pela distância de ter abastecimento mais frequente, pelo tempo que leva, às vezes, o produto para chegar pela integridade. E eu falo muito do desafio, que parece banal, mas que não é no varejo, que é executar o básico bem feito todos os dias em todas as lojas, porque é aí que você ganha o jogo, né? É na entrega que você faz todos os dias em todas as lojas. E eu brinco muito quando eu falo de varejo alimentar, que é, se você quiser ver, de fato, um bom operador de varejo alimentar, vai ver o perecível dele sexta-noite, domingo de tarde. É verdade. E tem uma situação, esses hortifrutis, tem uma rede de hortifrutis, mas tem aqueles sacolões mais sofisticados, que eles ampliaram, né? Agora eles têm um mix, tem produtos de limpeza, tem a peixaria, e é um sucesso. Aqui mesmo, na Vila Mariana, tem um que é um sucesso. Ele começou só a vender no FLV, e ele ampliou. É, a ampliação tem que ser feita com muito cuidado, né? Porque, para não deixar de ter foco e competitividade, O foco é, 70%. O grande atrativo dessas redes é conseguir ter, no FLV principalmente, hoje, açougue e peixaria estão se tornando, badaria estão se tornando categorias importantes, mas, no FLV principalmente, um produto de melhor qualidade e preço competitivo. Agora, só para encerrar essa questão do varejo alimentar, você tocou num aspecto que você falou da rede Smart, do Martins, que o Martins abastece uma parte ínfima, uma parte até pouco representativa dentro do sortimento dessas lojas. Você acha que esse é um desafio? Você falou também que a compra não é muito importante para o pequeno varejista. Você acha que é um desafio a gente ter no Brasil, e estar longe disso, ter um abastecedor full service, full line, 100%? Porque tem a questão de trabalhar com frigorificados, refrigerados, tem essa questão do manuseio da FLV, e aí o pequeno varejo e quem tem um supermercado, ele tem que ter vários fornecedores. Você tem a questão, que é o mesmo limitador para o varejo, para o e-commerce no varejo alimentar brasileiro, que é a extensão do país, a dispersão geográfica do país. Então, a capilaridade que o Martins tem, se ele operasse perecíveis, ele teria que ter um número de plataformas de logística e distribuição gigantesco. Então, não necessariamente isso é fundamental para que o pequeno cliente que se abastece no atacado seja competitivo, porque a especialização leva a um melhor nível de serviço e competitividade para quem abastece esse varejo. Então, a vocação, por exemplo, do perecível é regionalização. Por quê? Porque a plataforma, a última milha é muito complexa. É o mesmo desafio do online. Ou seja, é viável você ter uma operação online de varejo alimentar atendendo um micromercado. Por isso que o Zona Sul é, para mim, de novo, o benchmark nesse negócio no Brasil, porque ele está concentrado numa região de altíssima densidade populacional, onde a marca é muito forte e onde ele tem base de clientes fiéis. No Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro. Então, mas como é que você monta uma operação online para atender o Brasil com perecíveis? Impossível, né? Você tem que fazer isso regionalmente. Então, é o mesmo desafio de você fazer distribuição. Não necessariamente você precisa ter full-line para ser um distribuidor competitivo e para deixar o seu cliente competitivo. E no caso do Smart, não é que é ínfimo. É que o Smart trabalha um hall de categorias que não cobre toda a demanda de uma loja. Então, o que ele aporta para um associado é muito mais do que benefícios na compra. É o que eu estava me referindo a benefícios na competitividade da loja. Porque ele dá crédito, ele dá marca, ele dá marketing, ele dá credinário promocional, treinamento, suporte. Então, você tem benefícios que vão muito além do comprar mais barato. Bom, tem mais alguma pergunta? É só a questão das 100 lojas, que ele falou que as maiores redes do país em faturamento e por metro quadrado, elas são regionais e familiares. E tem um aspecto interessante no seu livro que você fala a barreira das 100 lojas. Isso para todos os segmentos do varejo. Explica um pouquinho desse conceito. A maldição das 100 lojas. A maldição das 100 lojas. Isso se aplica menos ao varejo alimentar. É mais para o varejo não alimentar. Mas o ponto é o seguinte. O Brasil é muito grande em território, ele é muito grande em população e ele é muito grande em tudo que você vai levantar com número agregado. O PIB do Brasil é representativo, o consumo no Brasil é grande. Tudo no Brasil é muito grande, quando você consolida os números. Mas o Brasil, ele é muito concentrado regionalmente e demograficamente. Então, a participação que as médias e grandes cidades têm no Brasil e que as classes AB1 ainda têm no Brasil, torna o exercício de você ter uma operação de varejo premium em qualquer segmento, vale também para o alimentar. Vale também para o alimentar. Porque eu falo sempre da segmentação daquilo que é premium. Com uma enorme dificuldade de ganhar escala. Enorme. E aí eu brinco com a maldição das 100 lojas, que é para mostrar que são muito poucas as empresas em todos os segmentos de varejo que têm posicionamento premium e conseguiram criar uma rede com mais de 100 lojas no Brasil. E não é, obviamente, uma maldição. É que o mercado fica pequeno. Chega um ponto no qual não tem densidade. Vou dar um exemplo de alguma aqui. Eu cito várias. Está aqui no livro. Por exemplo, eu pego o caso do varejo de morda. A Zara, né? Então, a Zara é a maior rede do mundo. Renner que está aí. A Zara está no Brasil já há mais de 15 anos. É uma empresa ambiciosa, é uma empresa agressiva, é uma empresa competente, mas abriu 53 lojas em 15 anos. Enquanto que a C&A tem quase 300. Renner também tem uma. Renner e a Chuelo estão beirando as 300 lojas também. Por quê? Porque a C&A, Renner e Marisa são empresas que estão no varejo de massa. E a Zara, pelo custo Brasil, se tornou uma empresa de varejo premium. E quando você sai do mercado de massa no Brasil, os números começam a ficar pequenos. Então, essa brincadeira na maldição das lojas é mostrar o seguinte. No Brasil, você pode ser bem sucedido no mercado de luxo ou no mercado super popular. O que muda é a escala. Agora, para finalizar, como eu já comentei no começo aqui da nossa entrevista, o que você acha que os varejistas, já que são especialistas, podem esperar para 2016? Então, existe uma componente hoje de incerteza muito grande. A maior angústia hoje das empresas não é tanto o ano difícil, momento difícil, até a queda nas vendas, óbvio que ninguém gosta, e alguns setores estão sofrendo particularmente, mas não é essa a maior angústia hoje. A maior angústia hoje é a dificuldade de conseguir decifrar o cenário à frente. E, basicamente, nós temos duas componentes que são determinantes de como vai ser 2016. A estabilidade política, o Brasil precisa recuperar a estabilidade política, o governo precisa voltar a governar, precisa ter uma agenda, e precisa ter controle sobre a agenda do país, e nós precisamos ter ânimos mais calmos e menor turbulência e pressão para voltar a ter confiança. Porque o elemento-chave da retomada do consumo, talvez não no primeiro momento dos investimentos, mas do consumo, é confiança. Nós temos uma crise hoje, obviamente, que estamos passando por dificuldades econômicas, o desemprego aumentou, a inflação está correndo a renda, nós temos o crédito muito restrito, que está inibindo o consumo e asfixiando o consumo, porque ele é o oxigênio. Mas tudo isso só vai ser destragado com a retomada da confiança. Então, o que hoje está deteriorando o ambiente, a confiança, e, consequentemente, o consumo e o cenário para o varejo, é essa estabilidade política e essa crise política que nós estamos vivendo. Então, para projetar 2016, nós temos que trabalhar com possíveis cenários, porque não está mais na esfera econômica a aposta, está num conjunto de variáveis que hoje tem muita incerteza. Então, se nós apostarmos num cenário no qual, independentemente de qual seja a forma, mas nós recuperamos um mínimo de estabilidade política e de controle de agenda por parte do governo, no qual as medidas que têm que ser implantadas serão implantadas e o governo pode ter uma agenda positiva também, não só uma agenda de curto prazo de gerenciamento de crise, mas uma agenda propositiva e uma agenda que também trabalha para o longo prazo, isso vai fazer a confiança voltar. Fazendo a confiança voltar, quem tem que empregar, volta a empregar, quem tem que investir, destrava o investimento, quem tem que contrair crédito e se endividar, volta a ter coragem de contrair crédito. Se endividar, o consumo volta. Ele não vai voltar, eu volto no ponto que eu coloquei no começo, nós não vamos voltar ao ciclo do boom, mas nós vamos voltar a um ciclo de crescimento moderado, porém de crescimento. Porque aí o crédito também vai ser destravado. Hoje a contração de crédito é muito mais pelo receio do cenário e de perda do que de disponibilidade de liquidez e de recursos para emprestar. Então, eu acredito que o 2016 pode ser melhor que o 2015, até porque o 2015 foi um ano muito pior do que se previa, está sendo um ano muito ruim. Muito pior, mas isso já começou, igual você falou, começou lá atrás. Então, eu acredito que o 2016 tem tudo, não para ser um ano excepcional, porque nós temos ainda que absorver o impacto de todos esses reajustes. As contas, né? O controle da inflação, que ainda está em um patamar muito elevado, não dá para a demanda crescer porque a inflação precisa ser debelada. Nós temos que ajustar as contas do governo e retomar o equilíbrio fiscal, isso não se faz sem dor. Mas uma parte desse trabalho já foi feito esse ano, principalmente o impacto inflacionário maior, já foi absorvido esse ano. Então, com a menor pressão inflacionária, o crédito pode ser aos poucos afluxado, mas temos que recuperar a confiança. Se a confiança voltar, particularmente nas categorias de alimentos e nos segmentos de varejo alimentar, 16 pode ser um ano positivo. 16 pode ser um ano positivo. Talvez não varejo como um todo. Bom, então vocês escutaram o especialista. Agora, se você quer saber mais sobre varejo, olha só o livro do Alberto Serrentino, que está na Cultura, Livarejo Cultura. Está na Cultura, está na Saraiva e agora ele vai entrar em formato digital também, Cultura, Saraiva, Amazon e em breve vai estar também na FNAC. São 180 páginas, né Alberto? E é o segundo solo. Isso. Mas vocês têm outros seis, né? Outros seis em Cultura. Vai lançar mais algum ano que vem? Não, esse aqui tem um ciclo de vida longo, ele pode ser atualizado ainda várias vezes. Então, é isso. Vocês podem encontrar o preço, mais ou menos? R$ 39,90 na versão física e R$ 39,90 na versão digital. Eu acho que é um bom guia aí para quem está olhando 2016, né? Então, o panorama do que já foi, né? Que você fala bastante dessa década e também olha para o futuro, é isso? Principalmente para ajudar a olhar além de 16, né? Para ajudar a construir a estratégia do negócio para o médio e longo prazo. E tem aspectos interessantes que a gente até esquecemos de abordar aqui, que é a questão da integração entre loja física, loja digital, questão da mobilidade, os formatos que estão chegando no país até agora e a questão do desafio da internacionalização das empresas que operam no Brasil. Mas acho que ele vai voltar, você vai voltar para... Ele fala para mais uma conversa. Então, eu espero você aqui para uma próxima conversa, porque tem muito assunto. Agradeço bastante, viu, Alberto? Obrigada, Cristiano. E agora a gente termina o Direto da Redação. Fique conosco, continua a nossa programação e até a próxima semana. Um bom fim de semana para você. Aproveite bem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto